Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Marcos 5,35 a 43. Jairo recebe a dura notícia de que a sua filha havia falecido. Não havia mais nada a fazer. Quanta dor e tristeza. Jesus, no entanto, ignora a notícia e diz para Jairo ter fé, ou seja, ter esperança mesmo diante da morte. Muitas vezes a dor nos impede de perceber a presença consoladora de Deus. Assim como Jairo, no entanto, que recebeu palavras de confiança e de esperança, também nós somos consolados e encorajados por meio da palavra do Senhor. Tal como Jairo, entreguemos a nossa dor para Jesus. Ele nos ouve e nos ajuda. Tenha esperança.